E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas, top da balada, galera é o seguinte, hoje nós estamos aqui no nosso berçário, nosso sistema pequeno, que vocês sabem que estamos com alevinos, é, lá no nosso samp, onde você está vendo aquela taioba, nós temos as nossas carpas coloridas, que está em desova, eita, coisa linda, então você que está com carpas aí, se atente, que é o momento, tá bom, beleza pessoal? É o seguinte, nós temos aqui pirarucu dentro desse sistema, alevino, né, já está bom, tamanho bacana, a gente tem falado no canal, mas não tem mostrado, não é? E também temos também aqui os nossos famosos rei do rio aí, dourado, eita, o dourado está menor, e aqui nesse sisteminha, nessa caixa desse lado, nós temos aqui lambariça, é, aquele lambari rosa, top, e aí a gente vai apresentar, o lambari está pequenininho, o dourado está médio, e o pirarucu, como sempre, ele cresce muito rápido, e aí eu acho que a gente vai pegar o pirarucu para você ver, não é? A gente só falar, não é bacana, pois nós adquirimos aí, ganhamos de presente esse pirarucu da piscicultura, Cruz Gonçalves, é, do nosso amigo Vicente, aqui da região de Londrina, mais do que justo, aqui o telefone na tela do nosso amigo Vicente, para você adquirir seus alevinos, tá bom pessoal? Depende muito aí da sua região, depende da quantidade, mas fale com o nosso amigo Vicente, você vai ser muito bem atendido, e agora é a hora de você conhecer os nossos famosos pirarucu aqui do canal Cabeção do Paraná. Entrou o calor, entrou o verão, entramos com os pirarucu, lembrando que nós estamos aí testando aquecedores top, totalmente diferenciado, que vai fazer a diferença para você, tanto na criação urbano, quanto no comercial, não perca tempo, não perca os nossos próximos vídeos, que a gente vai divulgar um trabalho top, é galera, totalmente diferente, ou melhor, aquele trabalho que você ainda não viu ainda na piscicultura e estamos elaborando, dando certo, o sistema funcionando, estamos testando aqui do lado, testando lá nos nossos tanques do pirarucu, no centro de Londrina, e agora é a hora da gente mostrar o pirarucu, segura? Então vai lá, uma passadinha, um vídeo pequeno, para você conhecer os nossos meninos, vem comigo! É isso aí pessoal, maravilha, maravilha, chegou a hora de a gente mostrar os alevinos de pirarucu, não esquecendo dos nossos amigos que estão fazendo comentários aqui no canal, com muita satisfação, a gente tem o prazer de poder estar falando de vocês aqui, viu galera, não conseguimos responder rapidamente, estamos tentando fazer o melhor, mas infelizmente, ou felizmente, estamos trabalhando muito, e o tempo está curto, mas a gente está tentando fazer o melhor, então, para você que está pedindo aquele abraço, para você que está participando com a gente aqui nos comentários, para você que firme no canal, grande abraço para vocês, porque aqui a gente não para, beleza galera? Então é isso, vamos pegar o nosso pirarucu aqui? Vem comigo, aqui do ladinho, muito fácil, e agora? Será? Será que tem pirarucu ou é? Ou é conversa? Vem, vamos ver! Pessoal, é um alevino, né? Não é um pirarucu gigante, a gente vai chegar lá ainda, temos projetos aí, muitos tanques grandes, que o bicho vai pegar, vamos lá! Opa! Pegamos já, meu, que bacana! Ô garoto! Aqui galera, olha o nosso alevino, olha que coisa linda, olha aí! E aí garoto, isso aqui é coisa linda demais! Então isso aqui é o nosso pirarucu do sistema Cabeção do Paraná, galera, está numa saúde tremenda, Opa! Está top! Calma aí garoto! Opa! Aí pessoal, nosso pirarucu, e a gente vai estar colocando no sistema maior, logo em breve, aqui para apresentação para vocês, tá bom? E é isso aí, olha que bacana, vamos tentar mostrar um pouco melhor do nosso pirarucu, galera! Olha aí, espera aí! Opa! Opa! Aí galerinha, olha o nosso pirarucu, que máquina! Top! E agora, será? Aí galera, olha aí que máquina! Top da balada, muito bacana, um peixe extraordinário para você curtir aí, tá bom? Beleza? Vamos soltar a fera? É uma máquina, viu galera? É isso aí, vamos lá! Vamos lá! Aê! Beleza! Top galera, será que tem o maior? Eu acho que tem, pera aí um pouquinho, vamos ver! Aqui galera, olha aqui, mais um pirarucu aqui na área, firme e forte, para vocês que acompanham, para vocês que curtem o pirarucu! Estou com o meu amigo Raul aqui, viu? Chegou o Raul! Olha o pirarucu aqui, velho! Que máquina não! Top da balada! Top da balada! É nóis! Está a versão do Paraná! Uhul! É isso aí! Vamos lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Fala escala! Aqui galera, olha só! Nosso amigo Raul chegou aqui, mas ó, apresentação para vocês dos nossos alevinos pirarucu, tá bom? É muito bacana, não perca tempo, cultiva aí! Você tendo boa temperatura, adquirindo o nosso aquecedor, você vai ter esse prazer aí, beleza galera? Segura! Aê garoto! É isso aí pessoal, um vídeo curto, para você que curte! Valeu! Fica com Deus! Até o próximo vídeo! Segura! A vida é uma só! Capricha! Vai! Pá! Tchau! Tchau! Tchau!